Finalizando mais uma noite, uma noite maravilhosa Estou vendo o dedo assim A galera lá atrás está pensando É isso aí, finalizando mais uma noite aqui A gente vai ficando por aqui, mais uma festa sensacional É isso aí galera, valeu Feliz Natal e o próximo ano novo para todo mundo A gente vai finalizando por aqui Beijo a todos, tchau!